Oi, crianças, eu sou o João. Hoje eu vou te contar mais uma história bem legal. Essa história está em Daniel 6. Essa história também nos ensina uma lição de oração e fidelidade. A nossa história começa com um homem chamado Daniel. Ele orava três vezes por dia. Eu acho que ele orava mais, mas a Bíblia fala que ele orava três vezes por dia. Durante o dia, a manhã, a tarde e a noite. Ele era a pessoa mais confiada do rei, mas tinha outras duas pessoas no reino que ajudavam o rei que não gostavam do Daniel. Eles não gostavam dele. Então eles queriam fazer um plano para poder matar Daniel. Mas eles não viram nada errado no Daniel para poder contar para o rei. Então eles fizeram um plano para poder para o rei assinar um decreto, uma lei, para todo mundo em 30 dias só adorar o rei, nenhum outro deus. E aí eles viram Daniel, foram para a casa do Daniel e viram ele orando na janela aberta dele da casa, orando. Aí eles pegaram ele junto com os soldados, pegaram ele e levaram ele até o rei. E o rei ficou bem triste porque era um amigo dele, o Daniel. Mas ele sabia que não podia voltar atrás para poder fazer o decreto de novo. E ele também sabia que quem não adorava o rei nesses 30 dias iria ser jogado na caverna dos leões. E aí Daniel foi jogado lá. E o rei, antes dele ser jogado, o rei falou que o deus de Daniel podia estar com ele. O deus que ele mais amava, o deus que ele servia. Aí Deus viu que ele era inocente, o Daniel. E ele mandou um anjo para ficar com Daniel, fechou as bocas dos leões e não comeram Daniel. Mas lá no quarto do rei, ele não conseguiu dormir aquela noite. Aí, em primeira coisa na manhã, ele foi até lá nas covas dos leões e falou, Daniel, Daniel, o seu deus te salvou? E aí Daniel respondeu, sim, o meu deus viu que era um inocente e mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E ele falou para os guardas levar o Daniel lá para cima e jogou os dois lá dentro. Essa história nos ensina Daniel, que ele amava o seu deus mais do que a sua própria vida. A gente tem que amar Deus dessa mesma forma que Daniel amava o seu deus. E antes de dar tchau, eu quero falar oi para o João Miguel e o Pedro da Espanha, a Mariana, a minha prima de São Paulo, o Pedro do Brasil e a Elisa e a Alice de Oroa. Oi para todo mundo e tchau!